Tô no estúdio com o Gani, tô pulando nesse beat, tô atirando nesses pusses Atirando nesses pusses, sessão de estúdio com o Chowd, Glock guardada na bag Tô fazendo a corrida tipo o DK, mas eu não vou cair lá dentro dessa vez Tô tipo o Youngboy, empilhando esse dinheiro, mano não posso ser preso, mano não posso ser preso Tô me sentindo tipo o Gucci Mane em 2006, mas seu carrinho vai ser triplo homicídio dessa vez Tranquilo igual sou já boy, tô tomando esse lean, mano eu tô tranquilo, eu fui o primeiro a fazer isso daqui Ligado pro meu advogado, sempre confiei nele porque ele venceu todos os meus casos Ele venceu todos os meus casos, traficando essas letras, mano Tô tipo El Chapo, El Chapo, El Chapo, El Chapo, desse beat eu chapo Tomando mole com mim, não me sinto mais aqui Todas essas bundas em cima de mim, essas vadias em cima de mim, gosto disso tudo aqui Não me sinto aqui, não me sinto aqui, fazendo minha vibe Me sinto tão high, me sinto tão high Foda-se o seu high, foda-se o seu high Chove, engane e faz a vibe, eu tô junto com o Chowd No puro deboche, você sabe, gang, gang, você sabe, mano To no estúdio com o Ghani, tô pulando nesse beat Tô atirando nesses pusses, pow, pow, pow Atirando nesses pusses, sessão de estúdio com o Chowd Glock guardada na bag, pow, 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 pow Foda-se, when ning o pessoal do chowd Güvila, fam, списou mil dicas ... ... ... ... ... ...